Bom dia a todos. Aqui no Brasil são 10h43 da manhã, mas eu sei que temos participantes de vários países, do outro lado do Atlântico, com diferentes horários, então para isso, boa tarde. É uma enorme satisfação participar da Mesa 1 como moderadora, e meu papel vai ser dar uma rápida contextualização do tema da Mesa de hoje, apresentar os palestrantes, controlar o tempo das apresentações, que corresponde a 15 minutos para cada um, e intermediar as perguntas dos participantes aos palestrantes, as quais serão apresentadas ao final das quatro palestras planejadas para essa manhã. Bom, com esses esclarecimentos podemos começar. A Mesa de hoje trata sobre transdisciplinaridade da pesquisa em territórios montanhosos, oportunidades e prioridades para a Larkmont. Todos nós temos fortes conexões com as montanhas, seja através de pesquisas sobre os seus mais diversos aspectos, seja por interesse na sua conservação, seja porque moramos, produzimos ou praticamos esportes nas montanhas, seja porque estamos engajados em algum esforço para valorizá-las ou conservá-las, ou seja porque achamos que as montanhas nos inspiram de diferentes formas, ou ainda por outras razões. As montanhas são fontes de vida, inspiração e exercem um importante papel para o equilíbrio da Terra. Com suas múltiplas facetas, diversos campos da ciência são acionados para alcançar uma melhor compreensão sobre as montanhas, incluindo a formação, o dimensionamento e a evolução das mesmas. Os impactos ambientais que essas sofrem, os impactos que essas montanhas causam no meio ambiente, os modos de produção apropriados às suas condições e ainda outros aspectos. Assim, o estudo das montanhas pode se fundamentar em um conjunto diverso de campos. Por exemplo, a geografia, a geologia, a hidrologia, a climatologia, os solos ou a pedologia, a botânica, a biologia, a ecologia, a agronomia, o desenvolvimento, o turismo e muitos outros. Esses e outros campos se influenciam mutuamente e se entrelaçam, de modo que suas fronteiras se tornam fluídas. Daí a visão da transdisciplinaridade. E para discutir a transdisciplinaridade na pesquisa sobre montanhas, teremos hoje quatro notáveis painelistas. Para fazer a primeira apresentação de hoje, eu tenho o prazer de convidar o professor Fausto Sarmiento, da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. O professor Fausto Sarmiento é professor de ciência da montanha da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Ele dirige o Neotráfico Montology Collaboratory, pesquisando evidências da transformação da paisagem rural andina e marcadores de identidade em meio às mudanças ambientais globais, desenvolvendo novas narrativas geocríticas da sustentabilidade das montanhas, à medida que os ambientes tropicais são construídos, representados, reivindicados, regenerados e contestados. Professor Fausto, seja muito bem-vindo a essa mesa. Obrigado por ter aceito o convite de participar dessa discussão no LACMONT 2021. O seu tempo será de 15 minutos. Antes de começar, eu só gostaria de lembrar que todas as perguntas serão apresentadas após as quatro apresentações. E as perguntas devem ser encaminhadas através do chat que está ativo agora nesse evento. Professor Fausto, a palavra é sua. Muito obrigado. Bem-vindos a todos e bom dia, bom tarde ou bom noite, de acordo com onde se encontram vocês. Para mim é um prazer colaborar neste esforço... Para mim é um prazer colaborar com estes estudos. E eu penso que poderíamos... ...intentar na hora... ...poderíamos compartilhar agora a minha apresentação. Mutate. Mutate. A ver. Passa aí, irmãos. Tá. Espero que todos estejam... ...podendo ver essa apresentação. Obrigada. Então, eu vou falar sobre o desafio convergente da área das montanhas, que me fez, então, preparar esta recomendação para os colegas da região. Neste caso, falamos de que estamos enfrentando uma mudança, né, na questão da conservação ecológica das montanhas. Antes, sabíamos que a ciência nos levava a pensar que não tínhamos soluções alternativas. Ou seja, quando os bosques já estavam em problemas, aí veriam os desertos, né? Isso já foi dito por um cientista antigamente. Então, agora, mais próximo da atualidade, sabemos que a ciência é determinista. Na ecologia moderna, se fala de... Se fala na transicionalidade, na etiologia cíclica, na convergência, na não ética e também no que, nas sociedades andinas, nos conhecemos como a ciência patiacútica ou o samakauzá. Então, entendendo isso, temos que ver como as ciências de montanha do mundo se transformaram. Desde o início do conhecimento científico, principalmente na Europa, sobre as maravilhas encontradas no Novo Mundo, nas conexões de Dom Pedro Branco, que motivaram o Museu de Madri. Temos muitos cientistas que se interessaram por conhecer melhor e atuar mais de forma cientificamente, né? A expedição francesa baseou a caracterização local, utilizando métricas, catálogo e taxonomia, que foi o naturalismo ártico. Depois que as montanhas latino-americanas tiveram este marco principal, tivemos outros nomes, como René Karp, Isaac Newton e Batuco Espinosa. Cada um deles teve, então, uma aproximação específica, contribuindo para os conhecimentos das montanhas. O mais importante é Alejandro de Rúmbord, que juntou dois termos para trabalhar a ecologia. E Alejandro é conhecido como o pai da vulcanologia, do magnetismo, da ecologia, é o pai das mudanças climáticas, da etnobiologia e também da montologia. É importante ensaltar que, recentemente, Andréa Wolff, no seu tema neste livro, determinou que a ciência começou quando percebemos, através dos trabalhos de Rúmbord, que tudo estava vinculado à natureza. Este livro, Cosmo, é fundamental. Mas o nome dos colaboradores locais não são conhecidos, não são mencionados. Ninguém sabe que Alejandro fez tudo isso sem o apoio. Ninguém sabe que... Todos... Pouco conhecemos sobre esse outro colaborador. E tudo isso é um desafio para nós na ciência. Nós temos que conhecer, temos que ser reconhecidos a nível mundial. As montanhas são o lugar local da ecologia e oferecem uma nova perspectiva. Aqui vemos, neste livro, publicado em 97, que foi publicado por Messerling, que são dois geógrafos que falam sobre montanhas muito importantes, eles já criaram algumas teorias em função deste movimento. Então, as Nações Unidas declararam que houve um ano principal que se comemora, que é o 11 de dezembro de cada ano, que é o Dia Mundial das Montanhas. Então, eu pude colaborar com a nossa visão das montanhas do mundo, com nossas perspectivas, que incluem conceitos importantes, que se reconhecem como fundamentais para o melhor entendimento da ecologia. A ecologia de ontem, como vocês sabem, mudou. Antes, se pensava que a natureza era a natureza em si, intocada, onde havia inter-relações dentro dos biomas, se falava sobre a estrutura, as leis e a natureza, se enfatizava o mapeamento da generalização da teoria científica, ou seja, muitos enfatizamos o tema dos ecossistemas. Mas, a partir do professor Odum, percebemos que a ecologia é a ponte entre ciência e sociedade. E, a partir, então, dessa publicação, deste livro que está em espanhol, que foi publicado no México, tivemos uma mudança na percepção da ecologia contemporânea. Na ecologia de hoje em dia, não falamos de ecossistema, mas, sim, de paisagens, onde foram incluídos conceitos de biodiversidade, desequilíbrio, esferas, geosferas, fluxos, e a especialização, a especiação. E também vamos ver como vão ser os paisagens futuros, como vão ser os ecossistemas híbridos, as áreas frutíferas, falamos da iniciativa Satayama e da montanhologia, onde podemos aplicar os conceitos científicos para o desenvolvimento de nossos ecossistemas de montanha. Então, estamos trabalhando por uma mudança de paradigma. A partir de uma visão retrospectiva do passado, temos que ter uma nova visão prospectiva do futuro. Temos que mudar nossa mente para ter uma visão holística, que enfatize o funcionamento, para entender este fluxo de equilíbrios temporais, que seja uma visão integrativa das montanhas, um estudo convergente para a biodiversidade, saber que as montanhas são dinâmicas, resilientes. Este é o desafio mais importante para reconhecer as geografias da América Latina e do Caribe e poder incluir este novo, essa nova mudança de paradigma na nossa construção do conceito de que são as montanhas. Por isso, falamos na transdisciplinaridade, que abrange um escalonamento de disciplinas, onde a multidisciplinaridade e interdisciplinaridade estejam ativas, incorporando a inovação, regeneração e a implicação, a transcendência, a tradução e a transformação como produtos fundamentais das três Cs de disciplinaridade, a complementação, a convergência e a colaboração, que são requeridas para o nosso trabalho. Por isso, eu falo da montologia pluriescalar. Para conhecer bem uma montanha, para identificar qual é a sua essência, necessitamos utilizar essa representação multiescalar, pluriescalar dos diferentes níveis hierárquicos da ecologia. Hoje, já não temos essa separação entre o sistema natural e o social, mas estudamos sistemas socioecológicos, onde a hierarquia ecológica se converte em paraquias não alinhadas em função das mudanças sociais. Essa nova visão nos leva a ter novos esquemas sobre as nossas montanhas para incorporar um novo conceito dos sistemas complexos adaptativos acoplados nos ecossistemas das montanhas. Aqui temos este esquema, onde se sintetiza como se acopla o sistema natural e social nos ambientes de montanha, onde a vulnerabilidade e adaptação à mudança climática implica fundamentalmente em estudos de resiliência para as comunidades de montanha no futuro. E é assim, então, que nós colocamos estes critérios vernáculos, como o trilema de identidade, que foi proposto para unir o que conhecemos em Tchua, como Yanantin, que é o dualismo complementar, o Macentin, que é a dinâmica, o entusiasmo que colocamos, e o Tawantin, que é essa relação completa de totalidade da panarquia holística que estamos falando na transdisciplinaridade. Então, nas montanhas andinas, quando incorporamos a andiância, a indianitude e a andianidade, falamos sobre as três regras da cultura itaica, onde a AM e a reciprocidade é motivo fundamental do funcionamento da nossa rede. Então, o reviver cultural dos povoados se obtém através da manutenção dos seus locais sagrados, a paisagem patrimonial, tem que ter este cuidado espiritual mantendo os elementos. Então, deixo aqui algumas prioridades na nossa rede, onde, primeiro, temos a transdisciplinaridade como eixo fundamental, incorporar geopoética e geocriticismo, estudar a transformação do paisagem rural, incorporando a etnoecologia e os saberes ancestrais. Também temos que estudar o desafio ecocritico e também incorporar opções de oportunidades, de inovação, para que a nossa função como membros de uma rede científica produtiva seja bem-sucedida. obrigada por sua atenção. Parece que a minha câmera não pode ser ligada. Bom, finalmente. Queremos agradecer ao professor Falso Sarmento pela riquíssima apresentação. Ele nos trouxe um panorama sobre o surgimento da ecologia, do estudo das montanhas, introduzindo noções como a ecologia da paisagem, enfatizou a questão da mudança dos paradigmas, deu muito enfoque à visão holística que precisamos ter sobre as montanhas, apresentou o conceito de montologia pluriescalar e nos deu já dicas sobre prioridades para a Lacmont. Então, muito obrigada, professor Fausto. Eu espero que... Eu solicito que o senhor aguarde um pouco mais para o final das apresentações, quando a gente vai ter a sessão de perguntas. Em seguida, passaremos para a apresentação da professora Iracema Alcântara Ayala, da Universidade Nacional Autônoma do México. A professora Iracema é graduada em Geografia pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, e doutora em Geografia pelo King's College da Universidade de Londres. Ela tem pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology, em Cambridge, nos Estados Unidos, pesquisadora do Instituto de Geografia da UNAM, onde atua nas linhas de pesquisa em geomorfologia, processo de remoção em massa, geografia de risco, pesquisa abrangente de risco de desastres e pesquisa forense de desastres. Atualmente, ela é membro do Conselho Científico do Programa Internacional de Geossciências da UNESCO, também do Comitê Científico da Iniciativa de Pesquisa de Montanha, do Programa Global de Pesquisa Meteorológica e do Grupo Consultivo Científico e Técnico do Escritório Regional das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres nas Américas e no Caribe. Professor Iracema, nós nos damos as boas-vindas a essa mesa e lhe agradecemos por ter aceito o convite de participar dessa discussão no LACMONT 2021. Eu só queria lembrar que as perguntas serão reservadas para o final das quatro apresentações e elas devem ser apresentadas através do chat e pedimos que as pessoas se identifiquem com o nome, instituição e origem e se for o caso também indiquem para quem a pergunta se dirige. Bom, o professor Iracema, o seu tempo será de 15 minutos e a palavra é sua. Obrigada. Muito bom dia a todos. Obrigada. Bom dia a todos. Agradeço o convite aos organizadores para poder vir a este encontro e ter a possibilidade de participar nesta mesa com colegas e amigos que são pesquisadores tão renomados. No dia de hoje vou compartilhar algumas ideias e reflexões sobre a gestão integral do risco de desastres em territórios de montanha desde uma perspectiva transdisciplinar. Para isso eu dividi a apresentação em quatro partes. No primeiro vou falar sobre a compreensão do risco de desastres. Depois vou fazer uma referência na pesquisa integrada do risco de desastres que tem uma visão transdisciplinar. a partir destes conceitos vou poder falar num terceiro momento sobre os ingredientes da gestão integrada do risco de desastres e para concluir vamos falar sobre uma reflexão sobre as perspectivas transdisciplinares em territórios de montanha. O entendimento do risco de desastres não é algo fácil, requer uma visão integrada que nos permita identificar as complexas relações entre os aspectos físicos e sociais. O impacto dos desastres ocorridos nas primeiras duas décadas deste século do que ficou em comparação aos últimos anos. Aqui registramos mais de dois mil desastres, 1.19 vítimas, mais de 4 bilhões de pessoas afetadas e perdas econômicas que giram em torno de 3 trilhões de dólares americanos. Se isso fosse pouco, como sabemos que até o dia de ontem tinham mais de 3.2 mil pessoas falecidas pela Covid e mais de 158 milhões de contágios. Todos estes números são indicativos da urgente necessidade de contar com políticas públicas sólidas orientadas para a gestão integrada do risco de desastre. Os desastres são processos sistêmicos desenvolvidos ao longo do tempo. Suas causas estão enraizadas na história de nossa sociedade, sua estrutura e organização e isso inclui as relações entre os seres humanos, a natureza e sua transformação. Os desastres se geram a partir da materialização do risco e o risco é resultado de diversas interações entre ameaças, condições de vulnerabilidade e exposição. As ameaças são definidas como processos, fenômenos, atividades humanas que podem desencadear um desastre, são de origem diversa, podem ser de origem natural, como atividade vulcânica, tsunami, sócio-natural, como as inundações, os deslizamentos, antropogênicas, como fugas, derrames, vazamentos, podem ser biológicas, como o vírus do ebola e do tipo sócio-biológicas, como o vírus da Covid-19. A vulnerabilidade é uma condição muito complexa que se refere ao nível de suscetibilidade, ao nível de predisposição de uma pessoa, comunidade, os sistemas que podem sofrer efeitos negativos desencadeados pela ocorrência de diversas ameaças em função de uma série de fatores e processos físicos, sociais, econômicos, institucionais e ambientais que vão se construindo através do tempo. Entre os principais processos que geram essa vulnerabilidade, podemos falar sobre a falta de planejamento, a pobreza, o analfabetismo, a desigualdade, a corrupção, a governança falida e também somamos a mudança climática. A exposição às ameaças de qualquer origem está vinculada por nossos territórios. E é essa a exposição que podemos definir como localização de pessoas, infraestrutura, riqueza, recursos naturais e outros elementos que são necessários para sustento e bem-estar com relação às ameaças e seus possíveis efeitos. Podemos dizer que os desastres não são naturais, mas sim o resultado da combinação das ameaças, da vulnerabilidade e da exposição. a complexa causalidade e dinâmica do risco de desastres requer investigação e pesquisa integrada com base. Então, este tipo de pesquisa se realiza com pouca frequência. Esta análise realizada por estes autores mostra que, se temos, então, avanços nos últimos 15 anos, grande parte dela ainda está centralizada na monodisciplina ou multidisciplina e é realizada por acadêmicos norte-americanos. Uma das realidades com maior relevância é que a coprodução do conhecimento está limitada e persiste os problemas entre a pesquisa e a prática. Uma forma de fazer pesquisa é através da pesquisa forense. que tem a finalidade de reduzir o risco de desastres a partir da compreensão das causas e dos fatores indutores de risco. Uma das mensagens mais importantes é que o entendimento do presente está inevitavelmente conectado com o passado e, em consequência, para poder entender o risco de desastres e os desastres, temos que identificar e compreender as causas de fundo e os impulsões de risco que vêm da vulnerabilidade e também da construção social de risco. os atores de fundos de risco são processos e condições vinculados com os aspectos históricos do desenvolvimento associados a práticas políticas, econômicas e territoriais que ocorreram ao longo da história, enquanto que os fatores indutores de risco são aqueles que produzem e aumentam os riscos de vulnerabilidade e exposição de uma comunidade, uma sociedade a um sistema e determinam a dinâmica do risco de desastre em um espaço geográfico específico. Então, o entendimento destes processos de construção social do risco é fundamental para elaborar políticas públicas orientadas à gestão integrada do risco de desastres e não somente em focar na resposta às emergências. Nas últimas décadas tivemos um grande desenvolvimento na pesquisa relacionada com as ameaças de diferentes origens. Mas, apesar da geração de todos estes conhecimentos, ainda nos falta retomar os aspectos dos indutores de risco de uma forma que seja articulada com o entendimento do dinâmica destas ameaças e as causas de fundo ou fatores subjacentes. Então, é importante ter uma ciência integrada. Temos em mente, então, um panorama mais claro sobre os fatores de fundo e de risco, então, podemos ver a complexidade do risco de desastre ou GIRT. A GIRT requer uma visão profunda sobre a complexidade das inter-relações entre os elementos, dos processos e práticas que configuram o risco, incluindo a essência ou gênese, de tal forma que podemos incidir na coprodução à prática, ao conhecimento. Então, é um desafio complexo que requer transitar além das posições políticas e burocráticas que predominam atualmente na tomada de decisões. de acordo com o Narvaez e outros colaboradores, a gestão integrada de risco de desastres é um processo social que envolve as três áreas de governo, assim como os setores da sociedade, dirigido à identificação e aplicação de políticas e estratégias de redução do risco de desastre com o propósito de prevenir novos riscos, reduzir os riscos existentes e gerir o risco residual e controlar de forma permanente os fatores de risco de desastre na sociedade. Em consonância com a integrada na conquista de pautas de desenvolvimento humano, onde a participação das comunidades vulneráveis expostas é o eixo fundamental para uma gestão bem-sucedida do risco. Então, a gestão deve ser vista como um processo e não um produto de caráter transversal integral, onde temos uma integração e coordenação nos diferentes níveis, numa relação estreita com o desenvolvimento que permita a consolidação de estruturas organizacionais, institucionais, permanentes e sustentáveis que garantam a participação e a apropriação dos atores sociais. transdisciplinariedade. Temos seis processos chaves da redução do risco de gerastres, prevenir o risco futuro, reduzir o risco existente, preparar a resposta, responder e reabilitar e recuperar e reconstruir. se levamos isso às montanhas, podemos ver desafios em relação à transdisciplinariedade. A gestão integrada do risco de desastre se compara à parábola do elefante e dos cegos que narram que tinham cegos sábios onde moravam a uma ilha e alguém levou ao mesmo elefante. Os sábios queriam saber como era o elefante e já que não podiam vê-lo, perceberam, resolveram tocá-lo. Um tocou uma orelha, percebeu que era como leque, o outro tocou as patas, viu que era como uma árvore, outro viu que estavam ele achava que era como uma parede, como uma corda. Então, os seis sábios estavam em uma discussão enorme e não chegavam a um acordo de como era este elefante que eles não podiam ver. Então, se adaptássemos essa história como a parábola dos dados dos cientistas, teríamos também uma discussão, porque cada cientista com a sua construção de certezas explicaria o desastre na sua versão. Então, se adaptássemos ainda aos tomadores de decisão, entenderíamos por que na prática essas atividades de resposta como funcionam e não a gestão do risco. A transdisciplina é um processo de colaboração entre os participantes acadêmicos e não acadêmicos dirigida para resolver os problemas da ciência e a prática através de um foco participativo, a identificação e solução de uma série de compromissos práticos associados com temas de relevância escamas regional, contextos específicos, com o da coprodução do conhecimento, capacidade da sua transferência à política e à prática. A transdisciplinariedade é uma aspiração, é um grande desejo e especialmente um grande desafio que temos todos. Se imaginássemos essa mesma parábola no desastre, visualizada como um elefante nos territórios de montanha, teríamos uma infinidade de elementos a considerar. Num sentido geral, a função do contexto nas esferas de vulnerabilidade e exposição nas zonas de montanha foram identificados fatores como o acesso limitado, a fraternidade, o isolamento, o caráter de subdesenvolvimento e também terrenos abruptos, condições climáticas diversificadas e também muitas ameaças. Mas as montanhas, como todos sabemos, são uma fonte inesgotável de conhecimento, sabedoria, tem uma grande paisagem, geofaisagem, biodiversidade, mosaicos culturais, patrimônios culturais, áreas de conservação, autonomia e também a questão social. O isolamento e o pouco acesso que são fatores de vulnerabilidade sobre o contexto de desastres, principalmente agora com a questão do COVID, foi, tem sido um dos pontos mais importantes para algumas comunidades de montanha, como, por exemplo, no México, onde 78 locais dessa zona do México que tem muita pobreza não registrou contágios. E também outros locais da América e do mundo, onde em algumas zonas montanhosas as comunidades indígenas formam bolhas, né, onde o vírus não chega a entrar, a ser acertado. Então, é um processo complexo, mas a gestão vai nos permitir criar sociedades com bem-estar e saúde, né, segurança humana, proteção social, qualidade de vida, fortalecimento dos meios de vida, resiliência, coprodução do conhecimento, fortalecimento da governança da gestão do risco e também uma sustentabilidade. Obrigada. 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 Muito obrigada, professora Iracema, que ela nos trouxe uma visão muito criativa e muito interessante sobre a gestão de desastres em territórios de montanha, mostrando que para que essa gestão de desastres seja mais eficaz, o enfoque deve ser transdisciplinar. Ela também destaca que os desastres são processos sistêmicos, por isso a importância da transdisciplinaridade. Achei muito interessante a fábula do Elefante que justamente mostra a importância do enfoque transdisciplinar, ou seja, o entrelaçamento de diferentes visões para que, assim, nós possamos obter uma real figura, uma real interpretação do ambiente de montante. A professora Iracema teve problemas com a internet, por isso a gente não pôde ter o vídeo dela, somente o áudio. Só lembrando que as perguntas devem ser encaminhadas pelo chat, indicando o nome da pessoa que faz a pergunta, a instituição e o local, e se possível, e se for desejado, também a pessoa para quem a pergunta está sendo dirigida. Eu quero corrigir uma falha aqui e informar que essa mesa conta também com a doutora Rosa Laura da Aliança para as Montanhas, que está nos ajudando aqui no papel de relatora. Muito obrigada por sua colaboração, Rosa Laura. Bom, o próximo palestrante será o professor Sérgio Andrés Moreira Muñoz, da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, no Chile. Ele é doutor em Ciências Naturais pela Universidade de Erlenberg Nürnberg, na Alemanha. Ele é graduado em Geografia e Geograf pela Pontifícia Universidade Católica do Chile. Professor Sérgio Andrés, seja muito bem-vindo a essa mesa. Em nome do Blackmon 2021, nós lhe agradecemos por ter aceito o convite de participar dessa discussão. O seu tempo, assim como os demais, será de 15 minutos e a palavra é sua a partir de agora. Obrigada, Mônica, pela apresentação e obrigada. pela apresentação e, por favor, eu vou falar sobre alguns dos pontos que estava comentando a colega Iracema e Fausto também. eles já falaram sobre alguns pontos. Eu vou falar em espanhol e temos a tradução, né? Senão, vou tentar falar de uma forma mais suave para facilitar a compreensão e a discussão. A gente se reuniu já há três anos atrás para começar essa rede, foi em Nova Friburgo, onde nós visitamos essas montanhas maravilhosas e espero que, a próxima vez, possamos ir ao campo para poder realizar essas ideias e propostas. Bom, seguindo os passos de rumbo que já foi mencionado aqui, mas também enfatizando o que Fausto comentou, que é sobre a necessidade de reinterpretar essa visão, de colonizar essa visão. Também temos muitas coisas a recuperar historicamente, né? Sobre as contribuições de rumbo e caudas e outros colaboradores, né? E todo este reconhecimento, né? Que deve estar colocado sobre a mesa, né? Como o Fausto comentou, temos temas muito importantes que atender, né? Como a biogeografia em montanhas, mudanças climáticas nas montanhas e temos alguns exemplos, né? De comparação como já demonstrou o Humboldt em 1802 e a sua comparação, né? Com estes outros colaboradores e cientistas sobre o avanço longitudinal, sobre a linha da neve e as mudanças dos limites de vegetação nestes anos, né? Que passaram na visita de Rumbo. também temos outras pesquisadoras como Piel Moret e Priscila Muriel que também falaram sobre esta comparação, né? Esta visão de Rumbo não vinham todas da mesma região, mas também tinham informações cruzadas com plantas que vinham da antissana. Então, aí temos bastante material para discussão. Mas, bem, podemos avançar, aqui temos alguns exemplos de biogeografia de alguns colegas da Bolívia, detalhando especificamente a distribuição de espécies, neste caso de répteis, em cada em cada piso de altitude, isso nos leva ao conhecimento mais detalhado da criação das espécies e também das ameaças de conservação. Tivemos também alguns estudos nas plantas sobre a distribuição deste grupo maravilhoso de plantas como são as motis nos Andes e também na costa atlântica no Brasil. Estabelecendo as relações filogenéticas e as relações biogeográficas deste magnífico grupo e temos possibilidade de avançar mais em algumas colaborações na parte continental. Também sobre a conservação, tivemos alguns avanços e colaborações, contatos sobre o conceito das reservas da biosfera. Nós trabalhamos com a sociedade civil por várias décadas e com esta rede de reservas da biosfera que também abrange todo o mundo, incluindo as reservas de biosfera da montanha na Austrália, que vocês sabem que é a maior altitude que é 2 mil metros sobre o nível do mar. para nós são pequenas consideradas pequenas montanhas, mas também podemos colaborar com estas montanhas, incluindo montanhas de ilhas como o nosso arquipélago de Juan Fernandes. Então, podemos trabalhar com os temas da biodiversidade cultural, a relação entre biodiversidade, paisagem, geografia, está ligada à diversidade biocultural. Bom, isso em diversas escalas, esferas, e a nossa pesquisa aos hábitats, temos que vincular as relações de poder também nestas paisagens, o fundamento étnico, o fundamento simbólico de valores que já foi mencionado anteriormente. Este fato no marco de uma tragédia real já foi mencionado por Irassema, que é uma tragédia ambiental que ocorre em toda América Latina, que foi enfatizada pelos outros colegas também. Então, temos a necessidade de avançar nos aspectos da ecologia política, com base decolonial, com base ecofeminista, com base crítica ao neostrativismo e também com base em alternativas reais para o desenvolvimento. e isso nem sempre é fácil. Então, nesse sentido, os avanços entre as disciplinas são menores, né? É muito fácil dizer vamos trabalhar de uma forma transdisciplinar, mas não é algo simples. Então, isso eu vou deixar depois para a discussão do painel, né? Nós estamos acostumados a trabalhar com os nossos métodos da disciplina, nossa própria linguagem, a gente se baseia em certos paradigmas de cada disciplina, óbvio. Então, criar as pontes entre as disciplinas é algo complicado, né? Nós criamos, se criam novos conceitos, né? Isso também já é um desafio. O desafio é que esses conceitos tenham sentido e não simplesmente tratá-los com neologismos, né? Temos que tratar com cosmovisões, né? E tudo isso é um grande desafio. Nesse sentido, a geografia física enfrenta a necessidade de integrar a conversa com os setores sociais e também com a cosmopolítica, né? Temos as cosmovisões indígenas, dos camponeses e também no marco de mudança real através da política. E isso entendemos como sendo um diálogo de saberes trans e interdisciplinares. Vou colocar um exemplo para encerrar essa apresentação que procura trazer alguns temas para a discussão. Temos aqui este exemplo que é um trabalho da artista Josefina Juli Sacht que representa toda a cordilheira andina desde o Caribe até o Cabo de Ornos. Esta exposição estava no Museu de Belas Artes em Santiago e elas estavam sobre uma mesa quente, então ela vai se derretendo lentamente, representando então a mudança global que temos, a mudança climática e também o derretimento dos conceitos tradicionais que nos ajudam e nos fazem entender a montanha como algo permanente e que hoje parecem na verdade elementos tão frágeis e que estão em risco de desaparecer. Nossa próxima aposta com também falando um pouco no passado e a tradição também vemos como serão as paisagens, os ambientes híbridos, os ambientes virtuais e também como vamos nos vincular através das redes sociais as realidades virtuais aumentadas e como tudo e como podemos contribuir para a manutenção de uma memória e de uma espiritualidade coletiva vinculada às montanhas. Então, isso é o que eu gostaria de mostrar a vocês nesta manhã e agradeço pela oportunidade. Professor Sérgio Andrés, nós agradecemos por essa interessante apresentação. O professor Sérgio destacou a importância da decolonização da visão de montanhas, ele também mostrou a importância da biogeografia nos trilhos de montanhas, enfatizou também o conceito da biodiversidade cultural, na verdade, da diversidade biocultural e, assim como os demais, ele também mostra a importância de se considerar as pessoas que vivem nas montanhas, que vivem e que se relacionam com as montanhas. E, finalmente, também ele mostrou de uma forma muito didática que a transdisciplinaridade, na verdade, é uma evolução a partir, primeiro, da consideração das disciplinas isoladas, depois, da visão multidisciplinar, ou seja, considerar diferentes campos de saber para compreender as montanhas, e ainda a visão interdisciplinar que considera as conexões entre as disciplinas. Mais evoluído ainda é o enfoque transdisciplinar que aborda as interações entre as ciências, esse entrelaçamento entre os diferentes campos de saber. Bom, só lembrando que as perguntas ficarão para o final e elas deverão ser encaminhadas pelo chat, eu também aproveito para lembrar que no chat está sendo disponibilizado um link para um formulário Google Form, onde os participantes podem, e nós encorajamos que o façam, responder essas questões que vão subsidiar a construção da estrutura da Blackmont. Bom, vamos agora para a última apresentação da mesa de hoje, que está a cargo da professora Carla Machan da Universidade Austral do Chile. Ela é geógrafa e mestre em desenvolvimento urbano pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, é doutora em ciências naturais e menciona a geografia da Universidade de Innsbruck na Áustria. Ela é professora associada do Instituto de Ciências Ambientais e Evolutivas e é pesquisadora do Laboratório de Estudos Territoriais. Sua linha de pesquisa corresponde à geografia humana e rural. Ela se interessa em compreender os processos de transformação socioeconômica das áreas rurais e montanhosas do Chile e da América Latina. A professora desenvolveu estudos em contextos alpinos, na Áustria, e também nos Andes colombianos, com um olhar interdisciplinar. Nessa linha, visando deter o conhecimento local, a agroecologia e a memória biocultural das comunidades camponesas e indígenas nos Andes do sul do Chile, tem sido o foco do seu trabalho nos últimos anos. Professora Carla, seja bem-vinda. Nós agradecemos também por ter aceito o convite de participar dessa mesa do LACMOD 2021. Então, assim como os demais, você terá 15 minutos para a sua apresentação. E a palavra é sua. Muito obrigada, Mônica, por a apresentação. Vou compartilhar minha pantalla. Obrigada, Mônica, por sua apresentação. Quero ponerla aí. Modo de apresentação. Aí sim. Muito obrigada a todos e a todas por participar nesta jornada. É um prazer poder mostrar-lhes e refletir alguns elementos importantes e reflexões que construímos com muitos colegas, não é? E pessoas que se desenvolvem nesta linha de pesquisa em territórios montanhosos, trans e interdisciplinar. Vamos mostrar algumas ideias e alguns elementos para o debate. A minha apresentação vai focar na oportunidade. Na oportunidade que eu quero mencionar que se relaciona com a existência dos territórios do Chile e a sua visão como laboratórios naturais para observar como ciências de transformação. Temos as reservas de biosfera da Unesco que nos permitem alcançar nessa ciência de transformação. Então, eu convido a todos a conhecer o caso da reserva da biosfera de Araucárias do sul do Chile, próximo aonde eu moro. Eu quero contextualizar do que representa ter o Chile como um país montanhoso. A nossa cultura montanhosa não está tão desenvolvida, mas dependemos do desenvolvimento destes ambientes, também das megacidades como Santiago, serviços ecossistêmicos e as reservas de biodiversidade que as montanhas nos oferecem. Então, sobre essa perspectiva, temos o privilégio de compartilhar e também tem outros países que têm esse laboratório ao ar livre e permite, então, fazer perguntas e ver os desafios que se relacionam e como a mudança ambiental é vista embarcada nessas zonas de montanha e ver também como a globalização, os impactos das crises econômicas e sociais que temos e mesmo a pandemia nos impõem desafios e também abrem oportunidades, não é? Ai, cortou o áudio. Não consigo ouvir. Agora sim. desenvolver as cidades de forma sustentável. E nesse sentido, damos um passo no sentido de regenerar e transformar naquilo que foi destruído nas mudanças ambientais. Então, esse desafio que tem várias arestas, para ver de que forma podemos conciliar a conservação da biodiversidade ecológica, a busca de alternativas com a economia local e também da cultura dos valores associados nas comunidades de montanha e de camponês. então, as reservas de biosfera é algo que nos une, né, com o nosso colega Andrés também, e também temos que pensar de que forma vamos superar estes marcos conceituais impostos pelo desenvolvimento científico, do conhecimento sistêmico e ao mesmo tempo avançar para um conhecimento de metas, né, o desenvolvimento da agenda 2030 até conhecimentos que cheguem a transformar, né, estes conhecimentos de transformação implicam e temos que pensar como uma base inter- e transdisciplinar. Nesta base, os diálogos de saberes devem implicar a participação, né, expandir até outras áreas de interesse e a partir da compreensão de outras metodologias diferentes das nossas disciplinas, né, a geração de sinergia e a um conhecimento muito mais complexo. Nessa perspectiva de complexidade, temos que pensar neste novo paradigma, né, desse sistema socioecológico que temos que romper aquelas ontologias, né, aquela relação homem-natureza com, principalmente, aqui no nosso continente. E temos que superar estes enfoques digotômicos que a ciência ocidental reconhecia fortemente. Aqui temos a biosfera de Araucárias, é um território de bosque temperado, chuvoso, na zona sul do Chile. E eu trabalho numa linha de pesquisa com outros colaboradores das ciências sociais e também com as comunidades, né, que se relacionam diretamente com o trabalho de agricultura, de famílias, comunidades indígenas mapute, né, nestas zonas do México. Então, esta zona tem uma agricultura familiar de subsistência, como já foi comentado com outra palestrante, que é uma das mais afetadas, né, principalmente agora, no momento do COVID, e também tem problemas de segurança e a soberania alimentar dos sistemas, um problema do avanço do não-liberalismo. Esta reserva de araucárias tem muita biodiversidade, aqui vocês podem ver estes produtos, também o pinhão, que são fundamentais para a subsistência destas comunidades indígenas, de comunidades mapute, neste território. Então, trabalhamos sobre a ótica da perspectiva do resgate da memória biocultural. Entendemos a memória biocultural como um corpo de saberes locais que se manifestam em um conjunto de crenças ou representações das comunidades camponesas e indígenas em um sistema de conhecimento e interpretação que são diversos, não são cartesianos, têm outra lógica de produção e a partir também da práxis, das práticas produtivas, o uso do manejo dos recursos naturais desta biodiversidade e deste território. Então, assim, construímos em um trabalho que temos com outros colaboradores, construímos as hortas de montanha, este refúgio que é de memória biocultural dos Andes, do sul do Chile e compartilhamos também com o pessoal do MAPO na Argentina. Então, temos que pensar como esta prática acumula saberes, conhecimentos e práticas para a manutenção da cultura e os territórios onde se inserem essas comunidades. E sempre também trabalhamos com a lógica de tentar avançar a integração de outras fontes de conhecimento. Nesse sentido, a memória, conhecimentos ecológicos fazem de racionamentos diferentes e nós tomamos como universais, como um paradigma único. pensar e avançar desde a universidade, que são ideias já um pouco mais difíceis, até uma vinculação a uma visão holística e sistêmica, permite uma nova visão ontológica da natureza. Isso tem sido muito interessante porque nos situa como acadêmicos em uma posição de aprender e co-construir juntamente com as comunidades. Isso, para nós, que somos acadêmicos, pode ser um pouco um desafio, porque implica ir, além do ego, de crenças que foram vistas como totalitárias durante muito tempo. Então, já estamos há seis anos trabalhando com mulheres camponesas organizadas em cooperativas como esta que temos aqui na região das araucárias, trabalhando em algumas ameaças e uma das principais é a perda de agrobiodiversidade. E por que ocorrem essas perdas estão relacionadas à prática do saber também e à transmissão desse saber? Então, as hortas familiares de montanhas estão em lugares privilegiados e podemos reativar essa memória que, de repente, estava guardada, adormecida e é difícil às vezes passar adiante porque temos o problema do êxodo nesses locais. então o nosso trabalho se foca a compreender as práticas, os vínculos com esses conhecimentos locais, com esses modos de criação, conhecimento que é um trabalho interiântico e transdisciplinar, que envolve a veterinária, a biologia, a geografia, a arte também. então conseguimos reconstruir as memórias das hortas, conhecer inventários, espécies, encontrar a biodiversidade que não estava presente nesses locais e também da mesma forma podemos coletar espécies do bosque e podemos interpretar essa natureza através do conhecimento local. E também trabalhamos no papel que tem essas montanhas, né? sobre a forma em que a paisagem se manifesta. Aqui podemos ver à direita este livro, aqui temos algumas contribuições, então vocês podem acessar este link, podem acessar o nosso trabalho e o trabalho que fizemos também com nossos colegas. Bom, que outros desafios temos na agricultura familiar? considerando a mudança ambiental, problema de escassez hídrica, né? Sabemos que temos esses problemas em algumas regiões com diminuição de até 30%, que são outras mudanças que temos também. Então temos que encontrar respostas e pensar em estratégias que trabalhem essa lógica transdisciplinar. Por exemplo, o que vemos aqui, que significa capacidade de compreensão que os habitantes possuem, os Mapute, né? Que eles pensam nas soluções sobre os seus problemas, né? E outras formas também de se adaptar à capacidade adaptativa, de transformar as práticas em soluções, atividades, sobre, considerando todas as alterações que implicam. Ficou mudo o áudio. para ir a rádio de montão. Então temos que ver como a transformação está relacionada também com o papel do trabalho acadêmico, né? Que eu acho que já tivemos alguns avanços nessa área. Então, e tudo isso demonstra que é possível, é algo que os territórios dos seus habitantes precisam, né? Que esta cocriação do conhecimento da pertença, sentido de pertencer ao território é um problema generalizado, é um desafio, né? Como trabalhar com essas políticas, né? E também temos que pensar com outra lógica para poder fazer esses processos. E acho que a peça que está faltando é como vão se inserir nas políticas públicas de uma forma mais efetiva de conhecimento. Tem que estar ao serviço daqueles que tomam as decisões de uma forma simples, com uma linguagem acessível e fazendo trabalhos em rede. Como é esta iniciativa, né? Com o nosso trabalho e com a presença de todos nós neste seminário. então deixo essas ideias e agradeço por escutar esta apresentação. Professora Carla, agradecemos por esta apresentação super interessante e também agradecemos por ter aceito participar do LACMON 2021 como palestrante. A professora Carla nos trouxe a visão dos territórios de montanha como laboratórios para o desenvolvimento da ciência da transformação. Ela destacou a noção de sistemas socioecológicos que implica nas relações da sociedade com a natureza. Assim como os demais, ela também destaca a importância de nós considerarmos as pessoas que vivem, produzem, interagem com os ambientes de montanha. Muito interessante o que ela apresentou aí como um resgate à valorização e à construção coletiva que ela chama de co-construção ou co-criação da memória biocultural, que são os saberes locais dos ambientes de montanha. Essa integração do saber local com o conhecimento acadêmico, essa visão holística que é muito importante para a evolução do conhecimento sobre montanhas. Ela também mostrou as dificuldades, os desafios para que essa visão de co-criação do conhecimento seja implementada. bom, nós chegamos ao final das quatro apresentações muito ricas e todas destacando a importância da transdisciplinaridade no estudo das montanhas. Então, acho que isso nos estimulou muito para pensar sobre, usando esse enfoque para compreender as montanhas. agora vamos passar para as perguntas encaminhadas pelos participantes através do chat ao longo das apresentações. Estou certa que teremos um debate muito rico sobre essa temática. Eu queria começar com uma e logo após vou incluir mais outras duas e acho que a gente pode fazer duas sessões de três perguntas cada e os palestrantes podem responder conforme suas preferências ou o que eles acharem mais apropriado. A primeira questão que eu queria propor é justamente como. Porque essa é a grande dificuldade. Todos os palestrantes falaram da importância da transdisciplinaridade. Que esse é um novo enfoque. Que esse é um enfoque que nos faz avançar mais. Que considera todos os campos dos saberes e como esses campos dos saberes interagem e se influenciam mutuamente. E ainda também considerar a visão das pessoas que vivem e interagem com as montanhas. Então nós todos temos essa consciência acho que já é consenso que a transdisciplinaridade é o caminho so it's the way to go. mas resta ainda o desafio de como nós podemos estimular essa visão esse enfoque transdisciplinar. Porque todos os pesquisadores quase todos estão acostumados a pensar nas suas caixinhas a trabalhar esse é o normal isso tem sido tradicional a trabalhar no seu próprio campo. Mas como se abrir como criar espaço para essa visão transdisciplinar como interagir com pesquisadores de outras áreas e como criar mesmo esse enfoque transdisciplinar como fazer isso como encorajar que dificuldades a gente pode antecipar e como superar essa dificuldade. essa é uma pergunta eu agora tenho que acessar aqui peço licença para acessar aqui meu WhatsApp onde tem as perguntas dos participantes eu vou apresentar mais duas e aí nós vamos ter as três perguntas para os palestrantes responder. A segunda pergunta é do senhor João Domingues Pinheiro Filho ele pergunta qual o lugar de importância das pesquisas na promoção do diálogo em atenção à diversidade dos termos nominativos étnico-regionais das montanhas e como isso fortalece a ampliação da rede ele explica que a dimensão territorial e sociodiversa do Brasil é um demonstrativo para a América Latina e Caribe então essa é a segunda pergunta não sei se ficou claro aí para os palestrantes outra pergunta também extraída do chat é do Júlio César Ribeiro mas aí se ele fala sobre o livro ele pergunta como pode adquirir o livro do professor Fausto bom então a terceira pergunta da Cristiane Passos de Matos essa é a última pergunta dessa sessão desculpa essa não é uma pergunta a quarta pergunta é do João Domingos Pinheiro Filho qual o lugar de importância das pesquisas na promoção do diálogo em atenção essa é a mesma pergunta desculpa aqui me mandaram uma pergunta independente uma outra pergunta da Raquel Bardi da Embrapa ela dirige para a professora Iracema como a ciência pode contribuir para uma maior integração de políticas públicas em ambientes de montanha quais os temas que você considera prioritários e integradores bom então temos três perguntas não sei se a professora Iracema quer começar ou porque essa foi dirigida especialmente para ela mas os outros também por favor fiquem à vontade para participar também então vamos combinar aqui cada resposta em torno de três minutos podemos começar não sei a professora Iracema está com o áudio desligado Olá que tal não tenho vídeo mas escuto e já puse o microfone muito obrigado está bem ok bom vou retomar duas perguntas a última que é sobre como a ciência pode contribuir ao descubrimiento dos saberes né eu acho que estar pesquisando sobre as montanhas temos o contato com as populações e comunidades então desde o início da pesquisa há uma sinergia entre o corpo entre os pesquisadores e as pessoas da montanha então acho que essa metodologia né que relaciona a participação podemos interagir com a comunidade a gente não não vai lá e simplesmente coloca o conhecimento né então nós entendemos a problemática das comunidades e também vemos como eles analisam e analisam e interpretam o seu contexto e a partir disso podemos formar um diálogo para construir esse conhecimento já foi mencionado também pela Carla né que a comprovação do conhecimento é fundamental mas se não temos uma abertura do diálogo não podemos avançar nessa direção então as formas mais evidentes e que todos nós utilizamos é essa metodologia da participação comunitária onde temos um compartilhamento de ideias e podemos discutir sobre as soluções eu também quero comentar sobre os obstáculos né sobre a transdisciplinaridade é muito fácil dizer que é importante a transdisciplina para a transformação né que deveria ser o objetivo de toda a pesquisa mas existem obstáculos que não consideramos e que vão além da interação entre os investigadores pesquisadores e as comunidades esta é uma forma fácil né de atuar eu acho que já temos muita prática ao longo dos anos né ao relacionarmos com outras disciplinas né e com as povoados mas o principal obstáculo é quando nos aproximamos aos que tomam as decisões né como eles vão transmitir a informação com as comunidades né e aí chegamos a um muro né em relação aos políticos né porque temos os interesses econômicos envolvidos sobre que estão acima do benefício da população e do meio ambiente então temos que trabalhar um diálogo maior né mais amplo incidir no âmbito educativo também para poder falar com os políticos eles devem ter pelo menos um conhecimento básico sobre o planeta e sobre a sociedade então temos que identificar formas convergentes para que todos visualizem temos todos tenhamos essa visão né que esqueçamos dos erros políticos e interesses econômicos isso é algo difícil porque no âmbito de gestão de redução de riscos todos os dias temos esses problemas né então temos que trabalhar nisso temos que tentar realizar essas pesquisas transdisciplinares com diferentes atores onde a ciência tem que estar como aliadas às comunidades das montanhas então estes são os aspectos que eu gostaria de comentar e retorno a palavra o professor Fausto a professora Carla e o professor Sérgio se querem responder as outras duas perguntas se me permitem me gostaria aceder eu gostaria eu gostaria de responder a primeira pergunta e como chegar a uma transdisciplinaridade então eu acho que temos três princípios primeiro uma forma de uma herança educativa que nos transformou nesses pesquisadores e temos que ter uma mudança de visão de como estamos fazendo essa ciência se mantemos o mesmo esquema de isolamento e mesmo isolamento em partes acadêmicas onde a nossa especialidade como pós-doutorado por exemplo é algo minúsculo da ciência que também por exemplo acontece com outros colegas eu acho que aí não vamos poder avançar no sentido de transdisciplinaridade mas se uma pessoa muda este pensamento e se transforma no modo de pensar temos que focar na com trabalhando com os financiamentos da ciência para que estejam direcionados como uma cláusula sine qua non se queremos fazer pesquisa os organismos financeiros devem solicitar que a proposta metodológica do estudo seja transdisciplinar que se incluam outros tipos de saberes também que seja uma atividade aprovada por todas as pessoas e os agentes envolvidos no estudo para que o estudo não seja feito somente numa tem que ser feito de uma forma colaborativa e em terceiro lugar acho que temos que insistir na nossa esfera do mundo sul global para que muitas atividades científicas não fiquem vinculadas somente com aquele local temos que enfatizar a inovação não podemos continuar fazendo estudos com a visão do passado temos que inventar novas alternativas que a tecnologia nos permite fazer isso né por exemplo temos na rede lac monte a opção de acessar acessar montanhas inteligentes para ver de que forma podemos transformar as comunidades de montanha da América Latina e do Caribe isso é algo fundamental para chegar a transdisciplinaridade isso já foi trabalhado na discussão das entidades internacionais como por exemplo a Unesco que decretaram a necessidade dessa necessidade né então a pessoa que estava na mesa a pessoa esta pessoa que estava à frente conseguia coordenar uma equipe multidisciplinar né então este é o esquema que temos que abordar então essas são as três recomendações fundamentais que eu queria deixar aqui obrigada essas três condições que você apresentou elas foram muito úteis bem claras bom não sei se a professora Carla e o professor Sérgio gostariam de adicionar ou de responder a outras perguntas as outras duas Carla bastante sensuosas sim a mim me gostaria continuar na linha de vou apagar aqui agora sim vou retomar o que eu vou retomar o que o Fausto comentava sobre a esfera global do sul né eu acho que é necessário dentro da academia da universidade nos centros de pesquisa valorizar também o enfoque do trabalho transdisciplinar porque a estrutura acadêmica científica das nossas universidades né que tem um enfoque neoliberal aponta indicadores que estão sempre dentro do âmbito individual né e a lógica da pesquisa aponta para um trabalho de colaboração que tem outro ritmo que tem outros processos como comentado por Irassema né que tem uma forma de produção acadêmica que não se ajusta aos padrões estabelecidos que são impostos aos acadêmicos então nesse sentido tomando em conta o exemplo que temos em Chile a nossa instituição tem tem um grupo de estudo que se dedica a estudar as disciplinas já temos então essa forma de estudo isso também tem um incentivo por parte dos das organizações financeiras que também da forma como se mede a produtividade com outra lógica essa nova forma de repensar nos traz como vimos aqui já tínhamos antes uma outra ideia então temos uma necessidade de avançar em direção a qual tipo de ciência que fazemos hoje em dia né do sul para o sul e também considerando os problemas do sul né e isso tudo requer elementos que permitam diminuir as brechas que nós identificamos mas às vezes não conseguimos resolver né no âmbito em que a universidade nos exige o desafio é grande porque temos os desafios particulares né mas o maior desafio é avançar a mudar essa visão nas universidades né e isso pode isso altera o esquema dos financiamentos a pesquisa também né e também a forma como nós pesquisadores somos avaliados né e isso está relacionado a toda essa visão de management né então as propostas transdisciplinares é algo um pouco é um pouco transversal né em relação às comunidades né e também atinge as relações humanas e não humanas também então vemos muitas dificuldades nesse sentido e a ideia da universidade também trabalha em outro sentido porque avalia os docentes de uma forma que não às vezes não permite né faz um ranqueamento né nós podemos ser críticos do trabalho universitário até um certo ponto né até aquele ponto de não colocar em risco a nossa própria ação né então tudo isso nos deixa numa tensão às vezes né com o nosso entorno nas universidades e a gente aprende a navegar neste mar de tensão digamos assim mas sabemos que às vezes estamos que temos estamos rodeados de tubarões né e é uma situação difícil mas às vezes se nós tentamos essa interdisciplina vamos ter uma ponte com o outro lado né e isso também nos traz alguns nos traz alguns riscos porque podemos cair na água então não é algo tão fácil de resolver e também não é fácil estabelecer essas pontes né porque conseguir essa comunicação real né como comentou o Fausto é uma porque precisam o mesmo conceito para várias disciplinas né então sempre temos que estar trabalhando nos glossários e precisamos avançar às vezes os nossos colegas também tem problemas né por exemplo os colegas que trabalham na Colômbia outros colegas que tem outros problemas na Venezuela né na universidade então e às vezes com perspectivas onde as onde as universidades tem um forte apoio indígena né então e que de repente isso pode ser revolucionário por exemplo vamos ter alguns trabalhos monografias que não são escritas são apenas relatados né então isso essa é uma forma de avançar né para em direção a uma ciência mais revolucionária né falando de uma transdisciplinaridade né mas para que chegamos a este ponto vamos demorar então o que podemos dizer as hierarquias universitárias é algo um pouco limitado estamos limitados estamos envoltos nesta visão capitalista das universidades então vendo de forma positiva acho que a visão transdisciplinar nos faz pensar as nossas limitações acadêmicas nós estamos fazendo pontes para tentar salvar uma universidade não é que às vezes está fortemente envolvida pela sua própria o que os demais falaram mostrando a importância da decolonização da visão das universidades e também dos incentivos como tanto o Fausto como a Carla mencionaram né os incentivos para a adoção desse enfoque transdisciplinar né bom vamos agora passar para a segunda sessão de perguntas vamos fazer mais três e aí tem uma Sérgio tem uma que parece que já antecipava a sua participação agora é a pergunta do João Domingos Pinheiro Filho ele pergunta para o Sérgio mas os demais também podem complementar serão sempre bem-vindas as participações a pergunta é qual o lugar de importância das pesquisas na promoção do diálogo em atenção à diversidade dos termos nominativos étnico-regionais de montanhas entre aspas e como isso pode fortalecer a ampliação da rede então essa é uma dirigida pelo Sérgio mas os outros podem também complementar outra pergunta do nosso colega Luiz Felipe da Crescente Fértil ele pergunta para o doutor Andres que é ele mencionou as montanhas ah não desculpa a pergunta não é essa a pergunta do Luiz Felipe é como articular na verdade a pergunta é para todos como articular o conhecimento científico com as políticas públicas e mais uma pergunta a terceira é do Afonso Fernandes Fernandes da Universidade de Concepcion a pergunta é a seguinte existem evidências e práticas de trabalho em zonas de montanhas que permitem identificar e diferenciar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade ele disse que para ele parece que as perguntas se obrigam a pensar de forma transdisciplinar estão claramente colocadas mas que é às vezes estão trocados pelo uso da palavra transdisciplinar bom três perguntas quem quiser começar por favor pode se apresentar vamos ver se a gente mantém três minutos para cada resposta alguém quer responder essa do Luiz Felipe como articular o conhecimento científico com as políticas públicas acho que é mais ou menos na linha do que a Raquel perguntou agora há pouco mas talvez alguém tenha mais a complementar quem quer responder por favor acione o microfone eu poderia complementar Fausto se você me permite sim adiante bom para o fortalecimento da rede infelizmente estamos mais conectados que nunca por um lado mas mais separados do que sempre hoje estamos aqui reunidos de vários locais do mundo mas o local onde aconteciam realmente as interações eram as saídas de campo as idas aos cafés tudo isso infelizmente nesses congressos virtuais não ocorre então esta é uma bela reflexão não é em relação as necessidades de pensar como será a vida pós pandemia né o que realmente terá sentido né quando criamos as redes né o que terá sentido realmente então algo que era tão simples né compartilhar um mate ao longo ao redor de uma de uma fogueira hoje se torna um grande desejo então é o momento que temos que pensar no mundo pós pandemia né nós hoje estamos tentando reinventar nossa sociedade a partir de uma nova constituição e sabemos que também não proporcionará muitas mudanças sociais né não temos essa utopia de realmente ter uma mudança social mas queremos mas fortalecer a rede é um pouco difícil apesar de que seja virtual né nós estamos discutindo tudo isso aqui mas nós sempre queremos voltar né à aquele momento de tomar o mate na nossa fogueira obrigada por nos recordar né que algo foi algo muito importante das nossas relações né dividir um mate na fogueira é isso o que nós isso que aconteceu na nossa na nossa na nossa reunião em Nova Futebol né mas este é um exemplo do 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 quão positivo foi nos relacionar daquela forma né há uns anos atrás então eu queria responder a pergunta da Mônica né como articular o conhecimento científico às políticas públicas e isso anda de forma paralela né com aquilo que eu falei de que temos que repensar a nossa própria formação no passado a nossa formação como mencionou o Andres nos tornava cientistas que estava separado estava separado de uma relação social eu como biólogo tinha que estudar a célula né conforme eu via no microscópio né deixando de lado tudo que estava fora do meu campo de visão né quando eu me especializava neste campo celular e isso já não acontece né eu acho que temos que formar os nossos cientistas conscientes que eles têm que ter uma atitude crítica isso não impede ser apolítico né e temos que reforçar essa ideia de que a ciência é ciência em qualquer momento mas os políticos mudam as suas posições políticas de acordo aos seus interesses né como aconteceu nos Estados Unidos no período anterior onde estava Trump e ele estava totalmente separado da gestão científica né do conhecimento real científico que aconteceu nas mudanças climáticas então estavam separadas essas visões política e economista de ecologia mas agora o presidente Biden retoma essa opção ou seja ele escuta os cientistas em relação à pandemia as mudanças climáticas e baseia as suas atitudes políticas com base na ciência este é o caminho que devemos seguir mas como vamos articular este conhecimento a política pública acho que deveríamos reformular as nossas bases né as nossas constituições dos países assim como o Bolívia Equador reconheceu os direitos da Pachamama que foi algo revolucionário para nós né e foi um exemplo que foi visto por todo mundo então acho que temos que ter esta atitude constitucional onde as políticas públicas devem estar fundamentadas nas bases das ciências isso pode ser um grande sonho mas é aí onde queremos chegar né no século 21 gostaria de adicionar mais algum comentário sobre as perguntas apresentadas as três últimas a mí me gustaría seguir um pouco la linha de lo que menciona Fausto esta ideia de esta ideia de poder incidir nas políticas públicas né e que essas decisões sejam baseadas na evidência isso é um caminho importante mas eu tenho uma consideração a fazer sobre o que é a ciência não é poderíamos ter um debate mais profundo em relação a isso porque quando pensamos na experiência pessoal discutindo por exemplo o ano lá no ano de quando discutimos sobre a política nacional gestão sustentável sobre as montanhas que começou a crescer neste ano tivemos muitas decisões que não eram oportunas para as comunidades então temos um desafio multiescalar ou seja como vamos explicar a um político de uma forma simples de que o conhecimento científico não é neutro né então isso é muito muito complexo nós como pesquisadores podemos fazer a nossa parte individual né mas aí então temos desafios importantes e várias mudanças de paradigma isso podemos fazer na universidade não é trabalhando com a nova geração de investigadores né que eles tenham essa responsabilidade ética não é trabalhando com uma ética ambiental né nessas disciplinas por exemplo e nessas disciplinas que trabalham especificamente com os territórios e também temos que ser eles têm que ser persistentes né com as políticas públicas porque esse processo de transformação vai demorar muito ainda né até que possamos até que possamos chegar a um âmbito nacional né e tudo isso pode ter consequências importantes como por exemplo o que estamos vendo agora no Chile por exemplo levar águas da bacia de Cuenta até um outro lugar né como vamos transformar tudo isso como vamos consolidar a parte econômica né a parte das vidas então temos questões éticas aí por exemplo como comentou o Andrés temos que como vamos fazer para colocar isso na constituição é algo sempre que é muito desafiador bem completo sobre como nós podemos sensibilizar tanto os colegas e gestores das universidades também gestores públicos sobre a importância do enfoque transdisciplinar para a compreensão e para para as intervenções em ambientes de montante agora acho que a gente pode passar para o terceiro e último bloco de perguntas eu vou ler três perguntas agora e acho que a gente pode usar uns 10 12 minutos para responder todas a primeira pergunta é do novamente do Luiz Felipe da Crescente Fecho e ele dirige para o doutor Sérgio Andrés mas os outros também podem responder ele explica que o Sérgio mencionou as montanhas atlânticas e ele gostaria que se possível ele pudesse reforçar que apesar das diferenças de altitude elas possuem muitas similaridades ambientais e desafios de gestão como as andinas então se ele puder elaborar os demais também por favor as participações serão bem-vindas outra pergunta é do Afonso Fernandes da Universidade de Concepción ele pergunta se existem evidências ou práticas de trabalho em zona de montanha que permitem identificar ou diferenciar a interdisciplinaridade da transdisciplinaridade então essa é a segunda pergunta e a terceira e última pergunta foi formulada pela professora Adriana de Aquino pesquisadora da Embrapa Agrobiologia de Novo Friburgo ela pergunta para cada um dos palestrantes o seguinte na construção da governança da rede ou seja da LACMUND o que na experiência de vocês é o aspecto mais importante por três perguntas por favor quem se apresentar para a responder a primeira delas ativa o microfone perdão Mônica perdão desculpa não sei se me permitiria não sei se vocês me permitem fazer um comentário sobre as perguntas anteriores obrigada eu gostaria de falar sobre o desafio que é sobre a articulação da ciência e política pública e dizer que não é não é fácil fazer a transdisciplina com porque nós precisamos aprender mas nós integrantes do painel temos uma visão transdisciplinar mas não temos uma formação transdisciplinar então isso me leva ao primeiro ponto que comentava Fausto né onde ele falou da herança educativa onde deveríamos ter em todos os cursos né que sejam cientistas ou não para que eles tenham uma visão uma formação transdisciplinar não importando o curso né o que eles farão mas precisamos uma nova geração no planeta que transcendam essa transcendam essa ideia então é isso que é muito importante né precisamos essa formação e por outro lado precisamos o diálogo sistemático que precisamos estabelecer entre a academia a tecnologia e aqueles que tomam as decisões não é fácil porque eles também não estão formados nessa transdisciplinaridade né então eles têm os interesses são se sobrepõem ao bem estar da natureza e o meio ambiente e a outra pergunta que era sobre a interdisciplina e a transdisciplina a transdisciplina é a geração do conhecimento a partir de uma combinação de várias disciplinas da cooperação de vários especialistas que levam a construir este conhecimento e a transdisciplina tem a ver com uma colaboração onde diferentes participantes né acadêmicos e não acadêmicos e aí temos a coprodução do conhecimento e isso pode se vincular a outra pergunta né se existem evidências que permitem diferenciar a interdisciplina e a transdisciplina para o de redução do risco de desastres temos vários exemplos disso quando por exemplo nós cientistas sociais ou que trabalhamos com vulcões biólogos geógrafos vamos ao campo combinar o trabalho de diferentes disciplinas para ver o que está acontecendo numa inundação por exemplo é ou no deslizamento de terra aí estamos fazendo sim interdisciplina estamos gerando a partir dos nossos conhecimentos mas isso não é suficiente se queremos ter um impacto real temos que chegar à visão da transdisciplina onde começamos a colaborar de uma parte inicial e com os povos e também com os diferentes profissionais que trabalham com a redução de risco daquele município então nós temos que colaborar com os cientistas e também com a população e também com os políticos de local a partir de uma etapa local aí estaremos fazendo a transdisciplinaridade e algo que é muito importante também na América Latina que depois dessa pandemia vai ser muito mais estressante é a falta de financiamento para a pesquisa já antes dessa crise econômica e social já tínhamos muitos obstáculos para obter os financiamentos qualquer desses aspectos mas no México por exemplo a pesquisa é vista como um acessório como algo que não serve como as pesquisas e os pesquisadores são pessoas que vão ao campo gastar dinheiro que vão gastar nos eventos e que não trazem uma contribuição para a sociedade isso é muito grave e acho que no contexto da crise que estamos vivendo ainda vamos ter um impacto muito maior e também temos que refletir nesse sentido muito obrigada Mônica por essa lembrança da importância da formação da nova geração de profissionais e pesquisadores desde já tentando a importância de que a gente tente trabalhar e mostrar a importância da transdisciplinaridade na compreensão dos ambientes de montanha ok as outras duas perguntas na verdade as três perguntas para todos os participantes uma era inicialmente dirigida ao Sérgio que era a questão das montanhas atlânticas e a outra pergunta da Adriana para todos que trata da questão da governança para a LACMOD para a rede Sérgio quer começar? Rapidamente comentando acerca de las montanhas eu gostaria de comentar sobre as montanhas atlânticas e a oportunidade que tivemos de trabalhar em Nova Friburgo e as montanhas do interior de uma perspectiva biogeográfica que foi a que eu mostrei temos diversas conexões em relação a várias plantas gêneros compartilhados no sul dos antes e que também podemos ver no sul do Brasil e da mesma forma encontramos essa variedade nas aves e as aves podem nos mostrar uma importante conexão porque elas são migratórias e elas conectam locais longínquos e nós na ornitologia entendemos como teleconexões estas teleconexões formadas pelas aves fazem também repensar as nossas teleconexões essa rede que estamos aqui interagindo hoje nos permite pensar em como fortalecer essas conexões e ao mesmo tempo as teleconexões então só deixo então essa ênfase de revisar e reconhecer os nossos próprios territórios com essa visão ampla e regional bom só queria dizer isso tempo para essas três perguntas uma que trata sobre a governança outra que trata de exemplos concretos de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade e a outra era sobre as montanhas atlânticas que você acabou de abordar se alguém mais quiser complementar por favor fique à vontade Carla por favor você precisa ligar o seu áudio agora sim me gostaria de dar alguns exemplos bom eu gostaria de deixar aqui alguns exemplos em relação às evidências no caso da agricultura familiar e no trabalho que realizei em Calca na Colômbia e também no sul do Chile nós buscávamos medidas de adaptação à variabilidade do clima então vimos várias iniciativas interessantes que sobrepassam a questão transdisciplinar incluindo os mesmos atores que não são acadêmicos e nessa experiência de Calca que onde temos um colega que está conhecido de Fausto também eles trabalham com enfoque transdisciplinar a tomada de decisões das organizações nacionais então ali foi feita uma iniciativa para sustentabilidade do ambiente então aí podemos ver esses esquemas mencionados sobre o outro colega que ele perguntava como vemos a evidência na prática principalmente para a variabilidade do clima podemos ver nós podemos ver nessa nesse local como eles como os as pessoas se adaptavam a essa mudança climática né bom no caso do Chile eu não conheço nenhuma experiência que tenha essa atividade de governo né o que eu conheço são dos mesmos grupos de pesquisa ou ONGs que trabalham ai trancou não está chegando o áudio agora então são modelos que existem né e podemos ver em outras regiões que trabalham numa lógica mais transdisciplinar sobre uma visão transdisciplinar mas não uma formação transdisciplinar do estilo que como mencionou o Irassema né então é difícil ver isso em todas as áreas porque parte do interesse individual da comunidade obrigada foi não fausto permite solamente os casos muito importantes temos outros casos importantes né sobre a pergunta dele né sobre a possibilidade de desenvolver estudos científicos de transdisciplinar de transdisciplinar idade um convênio entre as agências de financiamento dos países que são a vanguarda da pesquisa que se chama o Fórum Belmont este fórum se organizou a partir da necessidade de estabelecer estas novas correntes de pesquisa sobre assuntos de mudanças climáticas em montanha eles financiam os programas que são transdisciplinares e também eu tive uma participação no projeto BUPES onde tínhamos cientistas brasileiros tínhamos cientistas da China França também da Espanha também dos Estados Unidos e aí vimos satisfeitas dessas necessidades transdisciplinares então já temos alguns exemplos em nível global que apoiam essa mudança transdisciplinar eu gostaria de mencionar a iniciativa do programa Satoyama da Universidade das Nações Unidas eles fazem essa vinculação entre o trabalho dos cientistas e das pessoas que tomam as decisões das comunidades de montanha para estabelecer exemplos de sociedades que vivam em harmonia com a natureza nas montanhas então este programa Satoyama e o fundo o fórum Belmont teriam dois exemplos em nível global que nos permitem ter como se fosse uma guia para trabalhar nesses projetos transdisciplinares obrigada dois exemplos super interessantes naquela linha de incentivos que você mesmo tinha apresentado para encorajar a transdisciplinaridade com essas duas linhas de financiamento o fundo Belmont e o programa Satoyama ótimo alguém gostaria de falar sobre a questão da governança como estimular como estruturar a governança da Lachmont e a pergunta da professora Adriana também queria aproveitar a oportunidade para para perguntar se a Rosa Laura a colega que está como relatória da MES se ela gostaria de adicionar algo sobre essa discussão ou sobre uma questão específica será que é lembrar algo que a gente não tenha tratado aqui na discussão e nas perguntas Rosa Laura a gente está sem seu áudio graças Mônica ok agora obrigada Mônica bom eu conheço o Fausto há muitos anos me chama atenção muitas coisas uma das principais críticas fazemos a agenda 21 é que os aspectos econômicos sociais e culturais acho que essa discussão é importante nessa dimensão cultural social econômica da cultura indígena ganhou um lugar central na discussão não podemos falar de montanhas não falamos da cultura se não falamos dos aspectos éticos sociais e econômicos outra palavra é a ética e política nós vivemos em um mundo onde tudo é político não podemos esquecer a importância de esquecer a ética a ética nos nossos processos de pesquisa temos um problema importante com a população da montanha os produtos que eles produzem com muito trabalho geralmente são perdidos nos mercados não são reconhecidos são produtos que tem alta qualidade comparado a outros produtos de baixa qualidade então essas pequenas famílias não tem um preço justo e ético ao seu trabalho então a ética relacional do trabalho é muito importante outro tema importante é relação com a parte política muitos países andinos não temos isso na Argentina e outros países tem esse trabalho tão disciplinar e integrado então os representantes os representantes de pesquisa de cada país devem formar parte deste contexto a pesquisa é centrada para promover a inovação e qualquer tipo de desenvolvimento social e técnico a pesquisa a ciência tem que chegar ao campo temos que lembrar que a pesquisa a ciência não é para ser publicada mas sim para impactar a vida das pessoas como avanço como melhoria como qualquer tipo de melhora para a vida das pessoas e este é o tema final temos hoje um grande problema de adaptação às mudanças climáticas das montanhas então é algo tão relevante que temos que unir esforços como como Secretaria Aparelhança das montanhas nós estamos super comprometidos a respaldar né as atividades com a Embrapa e outras entidades para favorecer este diálogo no marco dessa plataforma que estamos construindo eu acho que a inovação como podemos promover a inovação é um tema central do nosso trabalho quero agradecer a todos é uma discussão interessante obrigada Mônica pela sua excelente condução da mesa desculpem o meu idioma também ter você aqui nessa mesa agradecendo também por seus comentários agora ao final queria só saber se alguém mais gostaria de falar a gente tem mais uns dois ou três minutos se não nós vamos encerrar a mesa e passar para a próxima sessão do dia de hoje mais alguém alguém quer falar um pouco sobre a governança retomar as palavras sim eu quero retomar as palavras de Rosa Laura quero agradecer as suas palavras e também a Mônica pela moderação muito obrigada e quero aportizar uma frase que a pesquisa e a ciência como foi também mencionado por Laura tem que ter um fundamento ético porque nós estamos ainda com consequências da revolução verde né e recebemos o embate das grandes empresas né trabalham com transgênicos então isso se choca diretamente com a soberania alimentar com a segurança alimentar né também com os locais que fazem comidas fast food então temos que ter essa clareza para fundamentar o nosso trabalho a partir de uma visão ética sobre os territórios então eu só queria enfatizar um pouco sobre o que comentou Carla que não é essa não é qualquer pesquisa mas é uma ciência que tem uma um forte um forte papel econômico social ok então com essa participação nós vamos encerrar a discussão dessa mesa e dar espaço para a continuidade da programação do dia nos resta ainda agradecer imensamente a todos os palestrantes que nos trouxeram importantes contribuições para a compreensão de aspectos da transdisciplinaridade da pesquisa sobre montão eu achei essa mesa super interessante eu agradeço a todos pelo entusiasmo pelo engajamento e pela boa vontade de falar sobre suas experiências sobre suas visões sobre a questão da transdisciplinaridade a importância as dificuldades como superar essa dificuldade trazer exemplos concretos de como encaminhar essa visão transdisciplinar como superar a questão da interdisciplinaridade multidisciplinaridade até chegar a transdisciplinaridade como formar os novos profissionais e os novos líderes para essa visão transdisciplinar para as montanhas como abordar os políticos e sensibilizados também para essa visão mais holística transdisciplinar então agradeço a todos pela boa vontade pelo tempo e pela riqueza das apresentações agradeço também a minha colega Rosa Laura por ter nos acompanhado a manhã inteira e por ao final ter trazido também a sua visão sempre criativa entusiasmada com relação à convivência conservação com as montanhas agradeço aos participantes que nos acompanharam até aqui e agora vamos passar para o próximo a próxima sessão mas antes eu gostaria de lembrar a todos a importância de que acessem o link que foi disponibilizado no chat para responder um Google Form que contém perguntas sobre a formação uma estruturação da rede Blackmonk então acho que agora nós podemos passar para outra mesa e eu quero aproveitar para convidar a todos para assistir a próxima sessão que trata os atos de experiência então não sei se os organizadores querem conectar os participantes da outra mesa e foi pedido que apresentasse na verdade é um prazer para mim apresentar os moderadores da próxima sessão que é o primeiro o doutor Luiz Felipe César que é diretor executivo da Crescente Fest e também é membro do comitê organizador do LACMOD e a doutora Nádia Arush que é produtora orgânica que é minha colega também do programa de doutorado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é um grande prazer ter vocês aqui e aqui eu me despeço e agradeço mais uma vez a todos e dizer que foi um grande prazer e um momento de rico aprendizado essa manhã com essa mesa muito obrigada e até logo mais